Bom dia, gente! Hoje, meu bom dia está meio fraco. Hoje eu não me acordei muito legal, minha gente. Não estou me sentindo muito bem hoje. Esse áudio não está 100% hoje, mas aparecendo por aqui, né? Pra não deixar vocês aí sem me verem hoje, que eu sei que vocês vão sentir minha falta. Brincadeira, gente. Mas aparecendo por aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia. Hoje vai ser pouco mesmo, porque não estou legal, de verdade. Hoje não estou me sentindo bem de saúde. Estou meia ruim hoje. Levantei já, não me sentindo muito bem. Aí desci, ainda comi um pão. Voltei pra cama e fiquei deitada lá um tempão pra ver se meu corpo se recuperava um pouquinho. Porque hoje está meio fraco. Mas dei uma recuperadinha no corpo e vim preparar o almoço, minha gente. E é isso. Hoje estou meia assim. Tem dia que a gente não está 100%, né? Mas enfim, vou tomar o remédio agora, preparar o almoço. E durante o meu dia, se Deus quiser, eu já fico 100% de novo com minha força total. Aqui na janela do quarto. Hoje está um dia bem paradão. Mas estamos aí, ó, como está os meus raminhos. Ó, eles já estão descendo da minha planta que eu fiz essa caqueira um dia desse, ó. Ele se deu bastante aqui. Vocês lembram que eu disse que ia colocar aqui pra ver se o pouco do sol que levava ia ficar bom, né? E a aqui se deu, porque ela é mais de claridade, ela não é de muito sol. Aquela lá na frente que ela estava levando muito sol, ela está bem feia. Eu tenho que ir até tirar uma horinha pra dar uma arrumada nela. Mas essa daqui se deu super, está bem saudável. E deixa eu ir cuidar que eu vou ajeitar o almoço, almoçar e compartilhar aqui uma coisa com vocês que eu também já prometi, que eu disse que ia mostrar uma coisa que eu comprei. E vou abrir junto com vocês que eu ainda não vi. Guardei pra abrir só quando eu fosse compartilhar com vocês. Aí é isso, gente. Eu vou cuidar por aqui e já já eu volto. Já coloquei aqui arroz no fogo, um arrozinho com cenoura, já está aqui. E o feijão também já está aqui. Aí separei aqui um peixe pra fritar, minha gente. Peixinho aqui e é isso. Já almoçamos, minha gente. Depois do almoço eu fui dar um cochilo pra ver se meu corpo se recuperava um pouquinho. E não é que recuperou mais. Já estou 50%. E antes que comentem, não é gravidez, viu, minha gente. Foi só que eu me acordei meio mal hoje. Acho que minha imunidade não está muito boa, não. Mas depois do cochilo já deu uma recuperada um pouquinho no corpo. Só estou com a cabeça meio ruim, um pouquinho mais. Tranquilo. No instante tomo remédio de novo. Aí, olha só, a pessoa. Está tirando o grudo das unhas, né? Tem que compartilhar o dia a dia, né? Não é só quando está sorrindo saudável. Tem que mostrar que hoje eu não estou pra nada. Tomara que a galera compartilhe seu vídeo aí, mesmo você estando fraquinha. É, está indo. Mesmo eu fraquinha hoje assim, eu estou aqui gravando pro pessoal, não ficar sem vídeo. Ajuda aí, galera. Você está doido. Olha a gambiarra que eu fiz aqui, ó. Um resto, deixe na mangueira. Você tem que botar aqui, ó. Essa mangueira é muito fina. Aí cabe dentro de uma mangueira de meia. Daqui é menos que meia. É mais que meia que tem, meu Deus do céu. Aí vai colar. Com curaprox ainda, é? Duraprox. Duraprox. Cura não. Porque ela não cura, ela dura. Duraprox. É duraprox. Duraprox. Vou colar aqui, tomara que não saia, que essa água aqui é pra ficar aguando os coqueiros. Aí é só o... Aguando automaticamente, já era pra ter feito isso a vida toda, já. A vida toda. E, minha gente, deixa eu mostrar a vocês, que eu vim pra mostrar também, o meu pé de pimentinha de cheiro. Olha o tamanho que tá, gente. Olha como tá ficando grandão aqui, olha. Pense num bichão. Doida pra ver ele crescendo, crescendo. E colher logo, logo. E esses aqui que eu tinha colocado, ó, também pegou. Tá ficando bem grandinho já, ó. Esse fio aqui, maravilha. Mais tarde eu vou regar. E vou lá no quarto mostrar a vocês o que eu tinha prometido de mostrar, minha gente. Que eu só deixei pra abrir junto com vocês. Eu nem vi, me segurei, mas não abri pra compartilhar junto com vocês. Vocês vão ver o que foi que eu comprei, minha gente. Vamos ver se vai dar certo. Já tô com a caixa aqui, minha gente. Olha o tamanho. Esse daqui não foi recebido, foi comprado mesmo. Comprei pra ver se realmente funciona, se realmente vai ser bom pra mim e se realmente vai me ajudar, minha gente. Comprei um robôzinho pra fazer a limpeza aqui do quarto. Aí vou ver como é agora junto com vocês. Tava toda lacradinha aqui a caixa. Olha. Olha. Olha que show, minha gente. Olha. É aspirador robô. Aspirador robô esse aqui, minha gente. Eu já vi um amigo meu que ele tem um desse e ele disse que super recomenda. Aí comprei pra fazer o teste. Autonomia, uma hora e meia, bivolt. Cuide da sua família enquanto a faxina é feita. É isso que eu quero, viu? Cuidar de outras coisas enquanto o robô farra faxina. Vem falando que tem três funções pré-programadas. Modo automático, limpeza de cantos e limpeza em aspirar. Ideal para quem tem pets. É excelente para quem tem a necessidade de aspirar frequentemente o piso por conta dos pets que soltam pelo. Com duas escovas laterais. Suas escovas trabalham simultaneamente direcionando as impurezas para o bocal de sucção. Economia de tempo te libera para fazer outras coisas enquanto a limpeza do piso é feita. Inclusive quando não tem ninguém em casa, pois é perfeita para eu mesmo. Só não tem o pet, mas do resto vai me servir, viu minha gente? Vou abrir aqui agora para a gente ver junto. Nunca vi uma pessoalmente, nunca usei também. E vamos ver. Vem aqui o manual. Veja o tamanho do pano, como é miudinho. Olha, parece uma blusa. O panozinho de chão. Vem o carregador. Isso é o quê? E o que é isso? A bateria, eu acho, isso aqui. E o robô. Duas açoras tão grandes, olha, minha blusa. Duas açorinhas. E o robô. Minha gente. Olha que show. Tem rodinha. Será que eu vou saber usar isso aqui? E eu já estou querendo testar, minha gente. O que vocês acham de nós testar agora, hein? Olha. Isso é que show. Olha o celular lá, gravar um tal, sim. E aqui tem para fazer o encaixe das coisas. Puxa. Eita, mexe. Olha o cadar. Antes do uso, estale o filtro corretamente para a melhor eficiência. Aqui fica o filtrozinho, olha. Quando ele for ralim, pegar a sujeira, fica toda aqui. Para a gente descartar. Que massa. E vou fazer o teste agora. Vou ler aqui o manual. Vou ver como é que faz, porque eu não sei nem para onde vai. E vamos fazer o teste agora. E já quero a indicação de vocês para o nome aqui do meu robô, viu? Eu quero dar um nome a ele ou ela. Vou ajeitar aqui e já volto para nós fazer o teste. Ó, gente. Vou compartilhar com vocês aqui como está o chão, que está bem sujo. Cai bastante cabelo. Qualquer pozinho a gente já vê. Aí eu estava rindo todo dia, por isso que eu tive a intenção de comprar um robôzinho já para ele fazer essa manutençãozinha quando eu fizer a limpeza. Olha só. Não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui tem bastante cabelo, ó. E sujeira também no piso, ó. Pó, pozinho de maquiagem, pó da chinela, poeira. Mostrando a vocês, para vocês verem que está bem sujo. E para a gente ver se realmente o robô vai tirar essa sujeira. Olha só. Está cheio de cabelo e pó no chão. Em todas as partes da cerâmica tem cabelo. Agora está caindo meus cabelos, misericórdia. Aí, ó. Está bem manchadinho também o chão. Enfim, o chão está sujo. Vamos fazer o teste agora. Ó, a cama está até aqui a baguncinha que eu estava abrindo. Já umedeci o pano. E agora vamos botar para funcionar. Não me decepcione. Olha. Oxe, veio até com plástico. O bom é se tiver carregado, né, minha gente? Já bateria, porque eu não botei para carregar. Não botei para carregar, não, viu? Vamos fazer o teste agora. Ligou. Olha, verde e vermelho. Ui! Já levou um cabelo. Ui! Ui! Minha gente, que chique! A vassourinha rodando. E já está passando pano, viu? Olha, está levando a sujeira mesmo, olha. Ui, vai bater nas minhas coisas aqui. Ele vê que está sujo. Olha, minha gente. Espera ainda. Espera ainda, menino. Ui! Tirar a sua do chão. Gente, que massa. Ele vai entrar debaixo da cama. Vai bater lá na frente, olha. Olha. Que top! Quando ele bate em alguma coisa, ele já sabe que ali não pode ir. Aí volta. Olha. Olha. Aqui tem cabelo. Olha. Mas que chique! Nunca pensei na vida em ter um desse, minha gente. Olha. Foi lá simbora. Bora acompanhá-lo. Olha. Olha. Olha, vai passar bem na mancha ali, olha. Passando pano, olha. Eita, vai levar a formiga. Olha, gente. Eu coloquei o cheirinho no tecido, no panozinho. E chega, fica perfumado o quarto. Oi, amor. Minha nova. Ajudante. Tem que o pessoal me sugerir nome. Ligar aí, amor, a luz. Já tá varrendo e passando pano ali, olha. Ih, é? Ele bateu todo o lixo, é? Tudo. Eu adoro pra ele passar logo ali, que tem um monte de cabelo pro pessoal ver. Se molha, né? Puxa, meu. Esse lado, aqui, olha, que eu derrubei pó e tem um monte de sujeira. Eu adoro eu querer limpar aqui logo. Bem aqui, que tem muita sujeira. Cadê? Até debaixo da cama, ele... Olha lá, ali, olhando, olha. Que bicho. Quando ele bate na coisa, ele sabe que tem que voltar. Ele arrudeia tudo, tá? Ele não dá vontade de passar o dia todo dia, gente. Meu, gente, se eu fosse gravar aqui pra vocês, ia ser uma hora de vídeo. Pra vocês verem a limpeza que ele tá fazendo. Já vim, né? Ei, bicho, vem pra cá. Puxa, arredor, ele cata tudo. É, ele cata tudo. Ele vai bem nos pezinhos da cama, olha. Bem na quinazinha, tá vendo? Ele arrudeia. E tá deixando cheiroso, né? É, que a gente já bota o produto no pano que ele tem. Sim. Chega pra cá, eu vou atrás. Arrumei um mais besta que eu pra ficar querendo olhar o robô agora. Ele leva tudo. Vai levar até eu, se ele vier. Ele leva todo o lixo, aí... Olha. Puxa. Depois ele tem um filtrozinho dentro dele, Moai. A gente retira o filtro e tira toda essa sujeira que ele tirou daqui do quarto. Sim. Já vai, Moai. Ele vai bater em tu e voltar, se eu for. E aí, tá aqui, ó. Um aqui, ó. Ó o filho aqui, ó. E aí, ó. Tá aqui. Volta, menino. Se já fosse debaixo da cama, meu Deus. Ele gostou, amor, da cama. Que só quer tá lá embaixo. Era o cara bastante sujeira ali, né? Tava. Eu nem varri. Nem ontem, nem hoje. Já pra nós usar o robô e fazer o teste. Olha, já tá na parte que eu queria. Aqui tem bem muita sujeira. Tá vendo? Levou tudo ali. Vem, volta, menino. Vem seu outro lado agora. Não, ele me direta agora. Ele vai pegar eu. Não, meu amor. Eu não. Ele vai pegar eu. Vixe, Maria. Se ele levar eu ali, eu vou entrar dentro. Não, não. E aí, o meu Deus, eu tô com o outro do meu lado. Quero limpar os teus pés, Moai. Tá vendo que tu tá sujando, que ele tá limpando. Meu Deus do céu. Vixe, Lu. Minha gente, vou deixar ele fazer aqui a limpeza e depois eu volto pra finalizar. Porque senão vai ser uma hora de vídeo. Nós só ficando aqui, abestalhado. Vendo esse robô e querendo compartilhar com vocês. Que ela ficou mais besta do que eu, Vido. Limpa tudo, limpa tudo, senão. É, vem dizendo na caixa, Moai, que é ideal pra quem tem pets em casa. Gato, cachorro, que solta muito pelo, né? Aí ele faz a limpeza toda também. Vixe, vai pegar eu. Ele vai voltar quando bater em tua. Ele sabe que não pode, aí volta. Eu não estou lixo, não. Isso, Vivo. Vai pro canto da sujeira, minha gente. Ele vai ficar aqui fazendo esse processo no quarto todinho. Vai limpar o closet. Aí depois eu compartilho com vocês a sujeira aqui, que ele retirou do quarto. Ó, gente, já fiz o teste. Fiz o teste pra usar a bateria carregada que já veio. Aí, olha só os cabelinhos como fica aqui, minha gente, ó. Nas açorinhas. Entra pra dentro, por aqui, ó. Todo pó, cabelo, toda sujeira. Aí, o paninho, você também tira pra fazer a limpeza dele. E eu vou tirar aqui o filtrozinho pra gente ver a sujeirinha que limpou. Olha só, dentro tem esse filtrozinho. E a sujeira, ó, fica toda... Tá vendo lá no fundo? É que se eu virar aqui, vai derramar, esperar ainda. Ó, toda a sujeira do quarto. Olha lá dentro como tá de cabelo, ó, é. Aí, a gente pega, retira esse filtrozinho aqui também. E faz a higienização. Ó, é o tanto de cabelo que tinha no chão, minha gente. Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. E pó também, ó. Vai tirando todo o pó. Isso daqui foi só um teste. Quando for bem dia... Olha a sujeira ali, ó. Olha só. A sujeirinha de lixo que tinha toda aqui. Aí, a gente faz a limpezinha também desse filtro. Limpou demais, viu? Faz a limpeza disso aqui. Só retirar, ó, o filtro. Faz a limpeza do filtro. Encaixa lá de novo o paninho também. E tá pronto pra mais uma limpeza. Quando você quiser fazer a manutenção aí na sua casa. Comprei, testei e aprovei, viu, minha gente? Serve demais. Imagine pra quem tem cachorro, gato em casa. O tanto de pelos que ele solta também, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de tá tirando. É... Limpa demais, demais. Amei o meu novo robô, minha gente. Nunca imaginei ter um. Graças a Deus, pude comprar um. E vai me ajudar bastante a fazer a manutenção do quarto. Durante a semana você faz uma limpeza bem caprichada. E durante os dias aí, que você vê que já tá sujo, já tá cheio de pó, de cabelo, poeira. Bota o robôzinho pra funcionar. Não precisa você limpar de novo. Aí você faz o serviço pesado pelo menos só uma vez na semana. E no dia que você quiser uma manutençãozinha, já bota o robô pra funcionar. E é isso, gente. Daí foi mais uma conquista minha. Uma das minhas conquistas aí. Compartilhei com vocês. Invertei de comprar e gostei, viu? Demais. Foi bem acessível o preço. E vale super a pena. E enche isso daqui de lixo. Dependendo do local. Se tiver muito sujo. Se tiver naqueles dias. Isso daqui, ó. E enche. E é isso, gente. Vou encerrar meu vídeo por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Assistam e deixem o like nos vídeos, minha gente. Você que não tá deixando, deixa aí o joinha. Eu agradeço demais. Um beijão. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.